Olá pessoal, eu sou o Ponta Mestre Papagalho e estou aqui hoje para mostrar um pouco a vocês de como a gente pode se defender de agarrões no mundo da capoeira, ok? Existem muitos capoeiristas que treinam muitos outros esportes de combate e colocam eles dentro da capoeira, né? Eu particularmente não concordo com isso, então ao invés de vir mostrar a vocês como agarrar na roda de capoeira, eu quero mostrar um pouco de como se defender desses agarrões, ok? Espero que vocês gostem, valeu! Pessoal, agora eu vou chamar aqui a estrutura berinjela para nós demonstrarmos um pouco dessa parte que eu estava explicando a vocês, ok? Eu vou fazer um movimento que é uma queixada e ela vai fazer esse agarrão, ok? Que nós chamamos de baiana, passa dois, tem vários nomes, ok? Mas é uma maneira de nós agarrarmos o adversário e colocar ele no chão, ok? Como eu não quero que isso aconteça, eu vou tentar me defender dessa posição, ok? É uma posição muito simples, mas que acontece muitas vezes no dia a dia da capoeira. E por na capoeira nós não temos essa parte de agarrão, é uma parte que na capoeira é muito falha, né? Quando isso acontece, nós no momento levamos a pior. Então eu vou deixar aqui alguma digazinha só para quem gosta de treinar isso não se agarrar na roda de capoeira, ok? Ok pessoal, esse é o movimento. Agora vamos explicar como é que a gente consegue se defender. Quando eu estou aplicando o golpe, ó, o objetivo dela é vir nas minhas duas pernas. Se eu deixo ela colar o ombro dela comigo, já cai. Não tem como eu não cair, ok? Então a defesa tem que ser feita antes desse tempo. Antes de ela encostar o ombro na minha barriga. Então voltando ao movimento, eu fiz o chute. Quando eu vejo que ela está entrando, ó, tem que entrar um braço meio entre a minha perna e o peito dela, ó. Esse movimento agora eu jogo o meu peito em cima das costas dela, ó. Ela não consegue chegar em mim, ok? Mais uma vez, eu faço a deixada. Minha mão, ó, vai ter que entrar nesse espaço. Ok? Se eu deixo ela chegar, já era, caí. Então, fiz o movimento. Ó, primeira coisa, mãozinha por dentro, a outra em cima, ok? Agora a gente joga o peito para trás. E, sem me agarrar com ela hora nenhuma, eu me livrei de um agarrão. Ok, pessoal, como vocês viram, ela chutou um chute que nós chamamos de martelo, ok? Esse chute lateral na capoeira. E muita gente, quando nós fizemos o martelo, vem fazer esse agarrão. Né? Então vocês viram, agora a gente vai fazer devagar para vocês entenderem a técnica. Estoutora Brinjela. Vocês viram que ela vai chutar o martelo certinho do meu rosto. Se eu ficasse parado, ó, me acertava. O meu recurso seria, ela faz o martelo e ó, com o pedro, ela faz o martelo, eu esquivo, né? Na minha visão de capoeira. Mas tem muita gente que prefere fazer o que eu acho mais fácil. Que ela chutou, eu adavo, ó. E daqui teria a possibilidade de eu jogar no chão e fazer mil e uma coisa, ok? Só que ela se defendendo disso, assim que eu agarrei, o que ela tem que fazer? Segurar a minha mão e puxar o meu fuço para o lado do joelho dela. Agora é tão simples quanto isso. Ela vai puxar a perna dela para trás, tá vendo? A alavanca dela é mais forte que a minha. Eu posso ter 200 quilos que eu vou da mesma maneira. Ela vai fazer força para baixo e meu golpe cego. Força forte. Ok? Não tem medo de como se defender. Então isso é uma das saídas de adarrão de martelo, ok? Vou fazer mais uma vez bem devagar para vocês entenderem o meu movimento. Fiquijinga. Ela vai chutar e eu entrei certinho. Ela domina o meu fuço, trava lá a panturrilha dela atrás do meu tríceps, olha. Puxa o joelho para baixo, ó. Ele não tem medo de como se ter em pé. Ok? É isso aí, pessoal. Isso é mais uma saída de agarrões aí dentro do mundo da capoeira. Pessoal, agora vamos ver a mesma técnica que nós vimos há pouco no martelo. Em outra situação, da armada, ok? Que é um chute circular que nós fazemos na capoeira. Também acontece muito. Nós fazemos esse chute e... O colar é de agarrar. Ok? É uma queda válida dentro do mundo da capoeira também. Ok? Vamos ver como muda e sair de ela. Vou chamar a estrutura berinjela de novo. Ok, pessoal. Como vocês viram, é exatamente a mesma técnica, ok? Alguns detalhes, alguns pequenos detalhes aí vai fazer a diferença dela. No martelo, ela juntou o martelo, ela vai puxar, travar meu braço e puxar a pernela para trás. E como eu já estou de lado, vou cair. Na armada, o peso tem que ser para frente. Eu vou chutar armada, ela travou. O meu tronco tem que ir logo para frente, minha primeira defesa. Porque se eu fico aqui, ela estiga a minha perna e eu vou na mesma. Meu ponto de equilíbrio é jogar o meu peito para frente. Ao mesmo tempo que eu jogo o meu peito para frente, eu seguro no braço dela. Aqui no pulso, ó. E aí sim, meu peito todo para frente, aí ela cai ao pé de mim. Como na tapoeira, depois que nós caímos, nós não damos um ponto de pesado. Acabou aqui, dou dois passinhos para trás e vou continuar no jogo. Ok? Na minha opinião, isso é lutar a tapoeira. Ok? Jogar dentro dos fundamentos que ela perde. Obrigado, pessoal.